Eu sempre quis ser diversa. Eu nunca quis me prender a um estilo de funk, por exemplo. Por eu ser mulher, sempre queriam que eu cantasse funk putaria e tivesse dançarina, porque era o lugar que a mulher podia estar naquele momento e que eu acho incrível. E aí quando eu lancei o Itu de Passar tinha essa coisa, né, que as pessoas, meu Deus, ela uniu o funk ao terreiro. Parecia que era uma coisa assim que nunca ninguém tinha feito na vida. Eu lembro que sempre associavam o funk à macumba como uma coisa ruim, tipo, gente, o funk é tão macumba quanto isso aqui, macumba não é bom. Abre os caminhos, hein, me citar no papo de música. Gente, muito feliz de estar aqui, de estar conversando com a Fabi de novo. Não, eu tô muito feliz e eu tô grupo, porque eu vi agora, recentemente, Clima Quente Show. Eu não vou nem começar do meu roteiro, já vou começar por isso, porque eu achei uma ideia genial e eu queria que você contasse tudo, assim, como é que surgiu essa ideia. Quem não viu ainda, pelo amor de Deus, assim que acabar esse vídeo, corra pro YouTube pra assistir, porque é muito bom. Como é que surgiu essa ideia, por que essa estética, anos 70, conta tudo. Não conta ainda quem é homenageada, não, a gente vai falando ao longo do tempo. Tá, tá bom. Tudo começou, né, aquelas... era uma vez? Quando era criança pequena? Mas eu acho que tudo começou, principalmente, dentro do meu terreiro. Há um tempo atrás eu tive contato com uma música chamada São Jorge, que é uma música que a gente sempre cantava nas giras. E aí teve um dia que eu tava em casa e eu queria escutar essa música e eu tinha perdido o áudio que a menina cantava e que tava lá no grupo do terreiro. Eu falei, ah, vou colocar no YouTube pra ver se aparece. E quando eu joguei lá, né, São Jorge... sei lá, eu botei o trecho da música, né? Quando eu vim pra esse chão, eu vou ir pra ser menestrel, que aí você bota a letra e aí aparece. E aí quando apareceu eu tive uma surpresa, porque... Você não sabia que ela já tinha gravado? Não, apareceu certa cantora cantando essa música e aí a capa do disco dela, bonitinha e tal. Quando eu lancei o Rito de Passar, as pessoas, no Twitter principalmente, pessoas muito brincalhão, começou a me comparar com essa cantora. Sim. Mas eu acho que não fisicamente, que eu pareço com ela, mas esteticamente, né, que ela também usava o cabelão, o solto, a maquiagem... Unha. É, e que não era nunca uma maquiagem super carregada, era uma coisa mais beirando natural, assim. E aí eu guardei essa informação, falei, nossa, um dia se eu regravar São Jorge, eu quero lançar e fazer a capa igual ao disco da cantora, que eu acho que vai ser legal. Mas guardei essa informação. E aí no ano passado, em agosto, eu e o Mahal conversando sobre novos projetos e tal. O Mahal é quem tá fazendo a direção musical do meu show, quem produziu e dirigiu esse EP. E contei pra ele tudo isso, né, que eu tinha a ideia de gravar essa faixa e lançar. Aí ele falou, ah, por que a gente não grava um EP, então, já que você não quer já partir pro segundo álbum? E selecionou outras músicas do repertório dessa cantora, nesse sentido afro-religioso, acho que tem sua cara. E aí no mesmo instante a gente abriu o celular e foi, ah, essa é legal, essa não é, e já montou o repertório e foi muito fácil. Depois a gente montou um projeto e foi tentar entender quem podia colaborar com esse projeto. E aí dentro desse projeto tem o Clima Quente Show, o EP se chama Meu Santo é Forte, e que tem esse material audiovisual chamado Clima Quente Show. O Clima Quente Show te dá um alerta geral pra você que tinha a música mais bonita do mundo, a nossa. Quando eu pensei, né, minha obra eu acho que beira muito, parte muito também do audiovisual, eu gosto sempre de lançar música e conseguir fazer um clipe. Só que como são cinco músicas e como a gente tava dando passagem pra essas músicas, né, essas músicas que são lá dos anos 70 até 2005, se não me engano, não fazia sentido gravar um clipe, né? Eu acho que fazia mais sentido as pessoas entenderem do que a gente tava falando, do que a gente tava propondo. Então eu pensei na gente criar um programa de TV em que eu pudesse dar informações sobre o projeto. Em Citar, cantora e compositora que já deu o que falar com o seu primeiro disco de estúdio, lança hoje, aqui, com exclusividade, o EP Meu Santo é Forte. É genial, é genial. Vamos falar quem é essa cantora, porque a gente já tá aqui falando, falando. Como é que você chegou nessa estética que só ela tem? Eu assisti muita coisa da Oceane, muita, muita coisa, né? Eu já conhecia parte das músicas, né? Metade do repertório eu já conhecia. E aí quando a gente se propôs a trazer essa estética tanto pras fotos quanto pro audiovisual, eu fui assistir vídeos dela, né? Uma estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. Gatíssima, Alceone, gatíssima. E aí a ideia era essa, eu falei, bom, vamos fazer um vídeo que é um programa de auditório. E aí eu comecei a ver vídeos da Oceane se apresentando em programas de auditório. Até que eu consegui chegar num vídeo que era ela apresentando um programa de auditório. E eu não sabia que ela também tinha esse histórico de apresentadora. Nem eu. Era um programa na Globo, semanal, na década de 70, em que ela levava os músicos independentes, os sambistas, pra falar, né, de questões raciais, de questões do mercado da música mesmo, como era difícil. E isso em TV aberta, né? Um alerta geral sem fronteiras. Acordou a nossa música popular brasileira. Já era uma ideia que tava pairando sobre a nossa cabeça, né? Que era, já que eu não tenho um programa de TV pra se apresentar, que eu sei que dificilmente alguém vai me chamar pra ir apresentar as músicas desse EP na TV aberta nos dias de hoje, vou criar o meu, assim. Então, conseguir imaginar o Sione, na década de 70, apresentando um programa de TV, né, pra mim foi incrível, assim. Me deu muita força de recriar esse imaginário de um Brasil que possa voltar a existir também, né? Tá, eu tô muito apaixonada, porque eu achei essa ideia muito genial. Agora, me diz uma coisa, você tocou num ponto que eu acho muito legal a gente falar um pouco mais. Você acha, por que que você acha que a TV aberta, especialmente, tirou tanto espaço da música? Porque a gente tá falando aqui de uma época que tinha muitos programas de televisão, né? A gente tá falando aqui na época dos grandes festivais, que eram televisionados, e que boa parte da população assistia de bops que, enfim, beirava os 90%, né, de números, assim. Por que que você acha que a TV aberta hoje não dá tanto espaço pra música? Às vezes eu sinto que essa atualização que a gente viveu das coisas possa ter interferido, assim, em algum sentido, esse processo. De atualizar tanto, né, que a TV sentiu necessidade de ter o novo, né? Eu acho que o contrário da rádio, por exemplo, tipo a Rádio Nova Brasil FM, pra mim eu sempre gostei de ouvir, porque eu era uma rádio que eu botava da faculdade, botava o foninho, e eu sabia que lá eu ia escutar músicas da MPB, tanto músicas antigas quanto músicas atuais. Sim. E eu sempre fui interessada pelo que tava rolando na MPB, até pensando enquanto compositora. Então, eu acho que a rádio, de alguma forma, conseguiu preservar, assim, essa questão de trazer músicas antigas, né? E aí eu sinto que a TV, não sei se por conta do audiovisual, né, de ter que ter uma imagem pra prender ali o telespectador, se atualizou e aí eu sinto que fica essa coisa, assim, né? Parece que de cantora pop no Brasil só existe três ou quatro. Sim. São sempre as mesmas pessoas que estão nesses espaços. E aí não é uma crítica às pessoas, né? Não é pessoalizar. Claro, claro. É uma crítica a pensar, a refletir, tipo, será que o Brasil é tão grande, será que só tem três, quatro pessoas fazendo música pop? E se tem só essas pessoas, ou se tem mais, tipo, só essas pessoas têm um trabalho, trabalhos legais, conseguem receber incentivo com tanta marca que a gente tem, com tanta, enfim, diversidade cultural. Sim. E aí eu sinto que a TV ficou nisso, assim, foi dando uma fechada e, enfim, só o momento, né? Só o que é o momento que vai pra TV. Você falou que, você comentou em algum momento ao grupo do meu terreiro, que me mandava essa música e tal. Desde quando você é da Umbanda? Tem seis anos. Esse mês de agosto foi seis anos que eu tô firme na religião. E como é que essa espiritualidade toda atravessou a sua existência, a ponto de você fazer dela também um instrumento de comunicação, uma manifestação cultural? Eu acho que tem dois pontos, assim, tem que aí me citar desde os 15 anos, quando eu comecei a cantar lá na Cidade de Tiradentes, eu sempre quis ser diversa. Eu nunca quis me prender a um estilo de funk, por exemplo. Por eu ser mulher, sempre queriam que eu cantasse funk putaria, tivesse dançarina, porque era o lugar que a mulher podia estar naquele momento. E que eu acho incrível, tipo, eu acho incrível a mulher que canta funk, que consegue, né, MC Rebeca, que já sai de boca. Sim, eu amo, só que eu não tenho o corpo pra isso, eu não, né, eu acho que é uma atitude. O que é não ter o corpo pra isso, ter atitude? É, não cabe na minha boca, sabe? Tá, claro. Eu sempre gosto de citar o exemplo da música Clima Quente, que eu falo a mesma coisa, só que tá chegando a hora de você me devorar, a noite inteira, frente e verso, sem pressa de acabar. Tipo, eu tenho outra forma de falar as coisas, e que pro funk não cabia, exatamente, né? Tá chegando a hora de você me devorar, a noite inteira, frente e verso, sem pressa de acabar. E aí já me veio outro pensamento, tipo, não, mas se eu quiser isso pra minha vida, eu tenho que, não posso me esconder, porque é bom que já faz a limpa. E aí foi o que eu fiz, assim, a partir do momento que eu passei a frequentar o terreiro, eu procurei não me esconder, que eu tava indo pro terreiro, que eu tava usando algum acessório ritualístico de dentro do terreiro, no trabalho, né? Tipo, sei lá, o dia que eu tinha que usar uma guia no pescoço, eu ia e se alguém perguntasse o que eu falava. Nas redes sociais ficou desse mesmo jeito também, às vezes eu postava stories, aparecia a guia, o contribuim. E eu fiz isso pra já me livrar dessa culpa, assim, de início. E aí aconteceu uma coisa muito mágica, que foi descobrir que muitas pessoas, principalmente nas minhas redes sociais, começaram a se identificar. de, tipo, me mandar mensagem, lá no comecinho, né? Nossa, eu também sou, mas eu sempre tive medo de expor, e que bom que eu vi você com a foto com a guia. Coisas bestas, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que as pessoas de afro-religião são bem carentes, assim, porque nesse sentido, assim, elas torcem muito pra que alguém apareça e fale, meu Deus, tem uma pessoa... Porque existe uma intolerância absurda, né? Então, é difícil quando existe um ambiente hostil, você se assumir qualquer coisa, né? Sim, e aí eu comecei a sentir esse movimento, assim, de que as pessoas, enfim, precisam de alguém que as represente. E aí, em paralelo, eu também comecei a observar dentro do terreiro, porque quando eu lanço o bonde da poteira, e aí tinha lançado, olha, quem chegou pra você, eu tava exatamente nessa pesquisa também, de tentar entender quem era a MCTAR, porque a MCTAR dos 15 anos fez uma pausa aos 17. Quero falar dessa pausa, já que você já tocou no assunto, vamos lá. Você fez uma pausa e foi fazer jornalismo. Não pergunta se eu peguei o diploma. Não vou perguntar se você pegou o diploma. Mas por que você resolveu fazer essa pausa? E por que você escolheu o jornalismo pra ficar nesse inteirinho? Sobre o jornalismo, eu fui muito inspirada por um subprefeito que teve no bairro da cidade de Tradentes, que era o Renato Barreiros, e que ele foi um subprefeito que foi muito especial, assim, pro meu bairro, porque quando ele assumiu a direção da subprefeitura, ele começou a tentar fazer eventos de rock, de não sei o quê, e nada ia pra frente. Até que ele identificou que o que era forte no bairro era o funk. Então, ele passou a organizar eventos de funk, ele contratava o palco, toda a estrutura, e festivais. Então, ele chamava, sei lá, uma vez por mês, ele chamava todos os MCs lá da Tira Dentes pra ir fazer a inscrição pro festival que ia ter. E aí, tinha um dia que, sei lá, 100 MCs da Sérgio Tira Dentes estavam reunidos na subprefeitura, e eu era sempre a única menina. Nessa época, você era do bom e do sinistro? Era do bom e do sinistro. Tá. Eu fui chamando a atenção dele porque eu era sempre a quem entregava tudo bonitinho, as letras impressas bonitinhas, os textos bonitinhos, release. E aí, ele começou a me convidar também pra fazer coisas. Então, quando era pra fazer texto, pra fazer o cartaz do festival, ele me chamava, e aí me estimulava a escrever esse texto, né, com a minha linguagem também, que ele achava importante ter uma linguagem, alguém ali do bairro pra falar sobre isso. Depois eu montei, teve uma época que eu tive um blog, no início de um blog, que basicamente, resumindo, esse blog era pra falar sobre a cena do funk da Cidade de Tira Dentes. Então, eu tenho um mini documentáriozinho, assim, do bonde TNT, que era um bonde de meninos que dançavam passinho na época, e também cantava. E aí, ele viu isso, ele falou, por que você não faz jornalismo? Aí, eu falei, mas por quê? Aí, ele me explicou, né, tocou em todos esses pontos, porque eu acho que tem uma coisa muito, que eu sempre bato, assim, quando a gente vem de onde a gente vem, ninguém fala pra gente que a gente é bom. É muito difícil a gente encontrar alguém que fale, olha, você é bom nisso, sabia? Sabia que você é bom tirando foto? Ah, mas eu só tenho celular. Não, mas as suas fotos de celular são boas. tenta comprar uma câmera, tenta... Ninguém fala isso pra você. E o Renato foi essa pessoa. Aí, eu cheguei em casa, fui pesquisar sobre o curso de jornalismo, e aí, eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo mesmo. Gosto de escrever, gosto de fazer crônica, gosto de estar, assim, né, produzindo as coisas. Aí, quando eu saí da escola, eu fui fazer jornalismo. E por que você pausou a música? Porque é por causa da rotina. A Cidade de Tira Dentes é um bairro muito longe do centro. E aí... Só pra situar, quando a gente fala Cidade de Tira Dentes, não é em Minas. Não é em Minas. É, é o último bairro da... Você chega em São Paulo, é o último bairro de São Paulo. Depois acabou. Não tem mais mundo. Não, mas é bem longe mesmo. E aí, tem... Hoje, deve estar bem melhor, mas, assim, as condições de transporte, você pegava, você acordava cinco da manhã pra pegar o ônibus pra ir pra trabalhar no centro, você entrava no ônibus, passava três pontos, os ônibus quebravam, aí você tinha que descer, esperar outro ônibus, enfim, um caos. Quem mora em periferia aqui sabe. Que é a realidade de muita gente, né? De muita gente. E aí, quando... Na época que eu comecei o jornalismo, foi porque eu tinha conseguido um trabalho na sua fábrica de cultura, que também foi o Renato que organizou pra que eu estivesse lá, porque ele também tinha essa promessa. Um dia que você fizer 18 anos, eu vou... Eu quero que você trabalhe com a gente, comigo e tal. E aí, eu fui trabalhar na sua fábrica de cultura, quando eu fiz 18 anos, e fiquei lá até... Não sei a idade, mas eu fiquei cinco anos e pouco lá. A importância de um bom gestor público, né? De identificar talentos e promovê-los, né? E aí, a rotina ficou maluca, porque aí eu trabalhava, estudava, eu já não vivia mais no meu bairro. Saía com o Jalu de vez em quando? É. Conheci o Jalu também na fábrica de cultura. E aí, quando eu tava pelo centro, ia pra casa do Jalu, a gente ia pra shows, foi ali quando ele também tava começando o processo dele aqui em São Paulo. E aí, eu não tinha mais vida na cidade de Tiradentes, então eu não conseguia estar do jeito que eu tava antes, né? De ir pro baile funk todo dia, de encontrar meus amigos, de saber o que tá acontecendo no bonde. Acabou que, naturalmente, eu fui me afastando. Eu nunca parei de cantar, mas aconteceu um afastamento. Às vezes me chamavam pra fazer coisas, eu fazia, mas era bem raro. E aí, quando eu, de fato, venho morar no centro de São Paulo, que eu vou morar com o Jalu, ele também foi outra pessoa fundamental, assim, pra me incentivar a voltar a cantar. Ele que ficou me cutucando, assim, ah, eu vou fazer uma música, eu produzo, você tem que voltar a cantar, me mostra as suas letras. Aí ficou assim um tempão, até que um dia eu mostrei, olha quem chegou pra ele. E aí ele falou, ah, vamos produzir, aí gravamos voz, ele produziu. Só que aí, olha quem chegou, ainda ficou um ano e meio, dois anos guardada, porque eu pensava, ah, será que eu quero mexer nisso? Será que eu, ah, porque eu ia ficar muito mal se eu tentasse um desses, e eu desistisse. Não é nem tentar e não dar certo, era lançar uma coisa e depois subir, sabe? Sim. Mas aí, teve meu amigo João Monteiro também, que hoje é diretor de vários clipes, assim, da Gloria Groove, da Boba Militar. Na época, ele tava começando com essa coisa de clipe ainda, e aí ele falou, vou te dar um clipe, vamos, vai lançar essa música sim. E a gente gravou um clipe na garagem dele, e aí lançamos. Só que aí, quando eu lanço, eu procuro entender quem é essa menina, né? Porque já não era a Thaís, de 15 anos, a MC Tadde, de 15 anos, e eu também não entendia o que que era, e aí eu fui entendendo minhas pesquisas, assim. A primeira coisa que eu entendi, por exemplo, foi que eu sou uma MC que minhas referências são todas brasileiras, eu ouço muita música brasileira, eu quase, na verdade, eu não ouço música internacional. Eu ouço, assim, quando tá passando num carro, Sim, sim. Tô numa balada, tá tocando, ou quando algum amigo meu me fala, ah, eu ouvi essa música, acho que você vai gostar, tem uma coisa legal. Mas se você pega meu Spotify, não tem artista salva lá. Rihanna. Não tem. E é mais assim, acho incrível a estética da Rihanna, da Beyoncé, da Rosalia, que o pessoal tem falado muito, mas assim, não se eu falar pra você que um dia eu peguei a obra delas pra estudar, nunca fiz isso. E aí, me diz uma coisa, nessa época que a gente tá falando, a gente tá falando que o funk era o gênero musical mais ouvido na sua periferia, que não era só na sua, o funk no Rio de Janeiro é o gênero carioca, assim, junto com o Chorinho e tal, mas é um gênero muito carioca. Você acha que hoje em dia a gente tem uma artista que é a Anitta, que é conhecida mundialmente e que toda entrevista que ela dá, por mais pop que ela seja, ela fala do funk. Você acha que tá mais fácil pra se assumir funkeiro hoje em dia? Acredito que sim. Tá mais fácil. Eu, na época que eu comecei em 2008, 2019, eu tive um emprego no telemarketing também, e aí eu já cantava, e aí nessa época eu tentava associar uma coisa com a outra. Eu lembro que teve uma vez que o supervisor descobriu que eu cantava funk, ele ficou assim indignado, ele falou se eu soubesse, não sei o que, nem é que você tava, não sei o que. Tinha essa coisa, assim, eu lembro que os vídeos do YouTube, porque o YouTube era a principal plataforma que a gente tinha. Sim, sim. Sempre tinha comentários negativos, né, na época tinha até muito essa coisa de, sei lá, pegarem o vídeo de uma gira acontecendo no terreiro e botar um funk por cima e ficar falando, olha aí, essas coisas é macumba, né, sempre associar, isso é louco, porque na minha memória lá do Amistad dos 15 anos, eu lembro que sempre associavam o funk à macumba como uma coisa ruim, tipo, gente, o funk é tão macumba quanto isso aqui, macumba não é bom. Sim. E isso era bem louco, e a gente ficava, não, é outra coisa. Tanto que tem um funk que fala, né, isso aqui não é macumba, não se assusta, é só mexer o bumbum. Acho que é o principal exemplo, assim, de como, é engraçado, porque, depois que eu iniciei essa pesquisa de entender quem é MC, tá, entro no terreiro, e aí quando eu tô lá, assim, eu toco a tabaca, eu falo, gente, o povo tá tocando funk. Porque eu não tinha essa noção, né, eu não tinha essa bagagem. Nunca frequentei uma gira quando eu era criança. Aí eu fui, fui entendendo, assim, que realmente o funk criou uma outra estética aqui no Brasil, e que muita dessa estética foi influenciada pelos toques afro, né? Claro. E daí que nasce Rito de Passar, por exemplo, assim, dessa minha observação dentro do terreiro. Quando eu trago a música Rito de Passar, com, ali, com elementos do funk, e que também são do terreiro, é justamente pra trazer essa, essa semelhança das duas coisas, né? Tem gente que ouve e identifica mais o funk, tem gente que ouve e entende que é mais um ponto de terreiro, e tem gente que ouve e consegue entender ali o processo das duas coisas juntas. Cara, muito interessante. Você tá me conversando comigo, eu tô lembrando de Clara Nunes também, que foi uma artista que, dentro da música dela, né? Ela colocou o culto afro com o samba. E lá, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, também foi muito criticada. Mas, ainda assim, nessa época, voltando a falar que a televisão aberta dava mais espaço, ela conseguiu ser uma grande vendedora de discos, cantando o afro samba, dizendo que era filha de Ogum com o Yansã, né? É uma referência pra você? Eu acho ela incrível. E fico muito feliz, assim, quando alguém compara, nos meus vídeos tem muita comparação, você me lembra a Clara Nunes, tem uma energia de Clara Nunes, assim, eu fico muito feliz, porque foi uma das maiores... Uma das melhores amigas de Alcione também. E uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, né? Acho que em Meu Santo é Forte tem isso também, assim, não é sobre a Alcione, eu acho que é sobre todas essas cantoras, assim, a Clara Nunes, Dona Ivone Lara, sobre a Alessi Brandão, que botaram a cara aí antes de mim, sabe? E aí, quando eu lancei Ritudo de Passar, tinha essa coisa, né? Que as pessoas, meu Deus, ela uniu o funk ao terreiro, parecia que era uma coisa, assim, que nunca ninguém tinha feito na vida. Sim, sim. E eu entendo, porque tem uma particularidade aí, né? Eu sou uma menina que viveu da Zé Tiradentes e que participei da cena funk e que também participo de um terreiro. Então, são dois raios aí que, pra cair em outro lugar, dificilmente vai acontecer, né? Porque, enfim, você pode ter uma olhar de fora desses espaços, né? Que eu acho que é o mais comum, assim. Tipo, às vezes a pessoa é de terreiro, mas não conviveu, não participou da cena do funk, não tem essa legitimidade que eu tenho. Eu senti essa coisa de, talvez seja aquela sensação que você falou no começo, assim, de ter a coragem de falar sobre isso, né? Nos tempos de hoje, no Brasil de hoje, que a gente tá vendo os casos de intolerância crescer tanto. Mas eu acho que esse projeto tem isso, assim, de saudar essas outras mulheres e também de aprofundar mais nessa pesquisa de rito de passar, né? Todas as músicas do EP Meu São Teforte tem um funk ali, sabe? Tem todas, literalmente. Foi uma pesquisa que a gente entrou e manteve, assim, de pensar os esobramentos do funk com a música de terreiro, com o toque de terreiro. E sabe uma coisa curiosa também? É que a gente tá num momento em que muitas cantoras, muitos artistas, estão falando dos afrocultos, né? A Maria Rita acabou de lançar um EP também, falando sobre a fé dela, espiritualidade dela. Zé Manuel, em algum momento também, naquele álbum lindo dele, ele fala sobre isso. Acho que a Vanessa da Mata também tá com um trabalho. A Maria Rita lançou um álbum novo e aí tem uma música específica que ela fez um clipe bem bonito. Você acha que a gente, ao mesmo tempo que tá vivendo num país que a intolerância religiosa tá crescendo muito, você acha que ao mesmo tempo tá a música, mais uma vez a arte, tentando produzir uma reação a essa ação conservadora? Eu sinto, eu sinto. E sinto também uma movimentação astral aí que é um exemplo de cinco anos pra cá tem muito jovem se dedicando à religião de matriz africana. É muito jovem entrando pra terreiro, assim, de 16 anos, sabe? Quando eu comecei a frequentar meu terreiro, tinha muito mais gente velha, né? Senhoras, senhores. E hoje em dia tem muito jovem. Meu coração é vagabundo Samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo Fica fora só quem quer Mas você, benzinho É o meu dengui E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrumo, me enfeite e chamo por você Você sempre se entendeu como uma mulher preta ou foi uma construção? Nunca me entendi. Nunca me entendi. Eu fui quando está a entender quando eu vim morar no centro que é quando eu corto minhas relações com a cidade de Tiradentes vamos dizer assim porque eu já não é isso, eu já não vivia ia lá só pra dormir A cidade de Tiradentes se tornou pra mim o bairro que ela foi criada pra ser que é um bairro dormitório, né? Sim. Ia lá só pra dormir e voltava pro trabalho ou pra faculdade E aí quando eu saio de lá e passo a conviver com as pessoas daqui eu começo a me entender assim eu começo uma busca incansável pra me parecer com as pessoas daqui então sei lá eu voltei a fazer progressiva porque eu via que a maioria das pessoas tinha cabelo alisado e aí cortei uma franjinha no meu cabelo sabe assim? Porque eu via que era o corte do cabelo que o pessoal usava as roupas e aí foi um processo que em algum momento foi até doloroso assim de tentar me encaixar e eu via que eu não me encaixava não me encaixava eu não entendia aí foi vindo, né? Conhecendo pessoas que eu pude entender mais sobre o feminismo e aí também era uma coisa que eu não me identificava que eu falava vai que esse povo quer ficar falando de feminismo porque minha mãe sempre fez tudo isso aí que o pessoal fala que ia ser feminista e nunca chegou lá pra gente esse termo sabe? Então eu tinha essa coisa assim também de tipo não aceito não aceita claro de rejeição até que eu conheci o feminismo negro me aproximei de pessoas também racializadas e aí eu fui me olhando no espelho, né? e entendendo o processo e entrar no terreiro foi fundamental pra isso foi muito fundamental porque quando eu entrei lá eu encontrei uma versão minha lá que falou vem cá que me abraçou sabe? e me ajudou nesse processo mas eu não me entendia eu me entendia como morena, né? sim eu lembro que tinha um desconforto que eu tinha minhas amigas eram mais eram brancas de cabelo liso preto e aí elas eram as morenas que os meninos queriam e eu era tipo a Thaís é legal a parça é amiga não sei o que eu era sempre a parça assim aí ficava comigo e depois ah, mas você é parceira por isso que não sei o que sabe? e eu não entendia tinha esse desconforto mas eu não conseguia entender eu falava eu sou morena também, gente que louco porque é toda geração é toda uma geração criada assim, né? tá, me explica a diferença de afrofuturismo e ancestral do futuro porque eu nunca tinha ouvido essa expressão ancestral do futuro e aí eu vi uma entrevista sua e que você fala sobre isso e aí eu tentando entender eu achei que fosse alguma coisa meio afrofuturismo mas depois eu achei que não fosse o que é exatamente? olha, eu confesso que eu nunca me esbaldei muito no afrofuturismo assim, de estudar eu não sei também se as pessoas também usam ancestral do futuro mas é que com algum tempo com essa coisa do ancestral virar uma palavra muito na nossa boca eu comecei a entender que o ancestral não é só quem é do passado, né? que é sei lá nossas vós nossas mães pessoas que já foram, né? já partiram para outro plano aí eu fico imaginando por exemplo eu sempre me imagino daqui a 50 anos será que eu vou ser uma ancestral? será que as pessoas vão você alguma coisa importante para as pessoas? e aí eu também volto para o presente pensando mas agora eu já sou importante para minha mãe já sou importante para minha irmã para os processos delas eu sei o quanto de porque foi isso eu fui passando por todos esses desenvolvimentos de entender feminismo questão racial minha questão dentro do terreiro e eu fui sempre tentando levar para dentro de casa sabe? porque eu entendia que não fazia sentido eu falar no palco para multidões e a minha família está lá sei lá presa na chapinha de cabelo porque precisa esconder o cabelo cacheado que elas têm ou porque enfim estão se sentindo mal de sair com tal roupa na rua enfim essas questões básicas assim então eu sempre tentei levar para dentro de casa e foi difícil mas hoje eu vejo minha mãe e minha irmã num processo muito bonito assim então aí eu penso nisso que por mais que eu esteja no presente eu já sou uma ancestral do futuro também sei lá as cantoras de agora já são ancestrais a gente já tem quantos milagres a gente já não fez para continuar vivas e para continuar existindo artisticamente então quando eu falo não sei se alguém já levou isso para a academia esse já é um termo acadêmico mas quando eu falo posicionar o Seone como ancestral do passado mas que ainda está viva e que também tem isso o ancestral é aquela pessoa morta de outro plano um orixá que já partiu é a gente se celebrar também assim quanto ancestrais tu sabe que tu é uma gênia né não você sabe que tu é uma gênia e ó obrigada e eu espero que a gente se reencontre muito porque eu sou muito fã do seu trabalho e eu acho que é o melhor termo para te definir uma ancestral do futuro adorei o seu último trabalho seu último não sou mais recente e eu espero que em breve eu te veja no palco porque está caro também viajar nesse país está caro viajar tinha que ter alguma companhia aérea aí dando bolsa bolsa artista e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto